Boa tarde, iniciamos aqui mais um número do programa Sociedade Aberta, hoje com a ajuda dos nossos convidados vamos observar para as guerras os efeitos que tem em Cabo Verde e nas nossas vidas em particular, por isso estamos a receber José Pedro Dias, ele é psicólogo social, professor aposentado, quem cumprimentámos primeiro, boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco. Obrigado, Bill. Também estamos a receber José da Graça, ele é especialista em relações internacionais, portanto, quem cumprimentámos também, boa tarde. Boa tarde. É tenente-coronel na Reforma e também docente universitário. Isso mesmo. Lembrando que hoje o nosso tema central da conversa, os efeitos das guerras nas nossas vidas. Começamos por si, especialista em relações internacionais, José da Graça, para nos explicar as guerras existentes. Atualmente, primeiro vamos tentar observar para algumas guerras, nós temos as mais faladas neste momento, temos a guerra Rússia-Ucrânia, que acontece na Ucrânia, inflação da Rússia na Ucrânia, temos também a guerra Israel contra o Hamas. Como é que nós podemos observar para essas guerras, essas duas principais, as mais faladas, as mais mediáticas? Porque há outros conflitos que acontecem aqui no nosso continente. Exatamente. Antes de mais, permite-me agradecer à televisão de Cabo Verde pelo convite, para vir cá conversar um assunto muito importante e pertinente, que afeta a toda a humanidade, não apenas aos que, digamos, estão no epicentro dessas crises gravíssimas. E aproveitava também para cumprimentar os telespetadores, dizer que cá estamos para partilhar com eles assuntos, aspectos pertinentes também da sua vida. E não deixava de cumprimentar o meu amigo doutor José Pedro Dias, que está aqui a partilhar o painel conosco, para a gente tentar levar algumas informações, alguns aspectos pertinentes à volta da problemática. Bem, falar das guerras é falar de um mundo conturbado, hoje vivemos um mundo conturbado, muito afetado por conflitos armados. E isso tem as suas consequências várias nas pessoas. Eu referi-o aqui a duas guerras com muita visibilidade atualmente, que é primeiro a guerra na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. E agora, recentemente, da guerra na faixa de Gaza, entre Israel e o Hamas. Bom, são duas guerras com muita visibilidade, com uma meditização bastante grande, mas nós não devemos esquecer que existem outras guerras que também vêm preocupando as Nações Unidas devido ao número de mortes que têm provocado, ao número de deslocados, de refugiados e que têm potenciado fortemente a crise humanitária que nós vivemos hoje no mundo. De maneira que é bom que nós tenhamos em consideração essas guerras, todas, que acabam por ser um desafio enorme para a humanidade e para as Nações Unidas, que de certo modo, de uma ou de outra forma, acabam por afetar cada um de nós individualmente. não há quem neste mundo esteja, digamos, isento de ser afetado por essas guerras. É claro que as guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza são guerras com maior visibilidade e refirmo, sobretudo, a guerra na Ucrânia, tendo em conta os impactos que têm a nível internacional. Não é uma situação fácil para o mundo, uma vez que estamos a falar de dois países países com uma importância enorme na economia mundial e dois países que são grandes produtores de cereais, de grãos, muito importantes para a vida das pessoas, sobretudo nos países países de pessoas de menor renda e estamos a falar também de dois países que têm uma importância enorme na produção da energia, o que vai explicar uma crise em duas dimensões a escala mundial, a crise energética e a crise alimentar, porque essa guerra está a afetar dois grandes produtores mundiais de cereais e dois grandes produtores, e falo sobretudo da Rússia, que é um dos maiores produtores energéticos do mundo, e essa perturbação na cadeia de suplemento de alimentos e energia faz com que os preços dos produtos energéticos e cerealíficos faz com que o preço aumente e crie aí uma situação de inflação e há também uma perturbação em toda a cadeia de distribuição desses produtos essenciais para as economias e para a sobrevivência das pessoas, o que acaba por potenciar ainda mais a crise humanitária que nós vivemos hoje no mundo. Antes de ouvir o nosso convidado, como é que nós podemos explicar as guerras, essas duas guerras para as pessoas? É possível explicar isso? As guerras são fenómenos complexos, não é fácil, digamos, racionalizar uma guerra, explicar-la nas suas diferentes dimensões, em virtude da sua complexidade. São guerras que têm origens históricas e que temos que recuar bastante no tempo, por exemplo, quando nós falamos da Ucrânia, necessariamente temos que ir para a Primeira Guerra Mundial, no fim da Primeira Guerra Mundial, com o desaparecimento de dois grandes impérios da zona, do Império Otomano, e digamos mais para a Europa, o Império Astro-Hungro, etc. Depois podemos evoluir para o final da Segunda Guerra Mundial, em que temos o surgimento da União Soviética, a integração do que hoje a Ucrânia na União Soviética. Depois, com a implosão da União Soviética, temos uma Ucrânia que surge independente, como Estado soberano, mas com uma importância grande na zona. Estes aspectos históricos devem ser referenciados para mostrar a complexidade disto tudo, mas há um aspecto também importante que tem a ver com a geopolítica, tendo em conta a posição geográfica da Ucrânia e o que ela, a Ucrânia, representa para a Rússia, para a Rússia do ponto de vista geopolítico. Sabemos tudo que a Rússia é um país continental, quase que encravado no continente, por isso tem o nome da potência terrestre, que precisa, para ser um player de projeção mundial, do mar para fazer a sua projeção de força e de poder. Daí que, quando percebe que vai perder a Ucrânia, entra aí numa espécie de pânico e tem, digamos, a invasão como solução para ver se consegue evitar que a Ucrânia, digamos, foge-lhe as mãos e passe para... Rapidamente, eu sei que é muito complexo explicar a origem, a história, tendo em conta o tempo que nós temos, mas observando para aquela outra guerra, neste momento que existe. Dantes, nós tínhamos Israel, pronto, Israel nós podemos dizer Plastino, mas na verdade nós temos Israel contra o Hamas, neste momento, devido ao que aconteceu no dia 7 de outubro, mas historicamente também uma região que sempre viveu em conflito e isto até a origem do Estado de Israel, mas pronto, eu gostaria que explicasse isso rapidamente para as pessoas poderem entender, tentar perceber porquê que esta é uma região conflituosa, nós podemos dizer assim. Exatamente. Bem, na literatura da ciência política, os Estados com o surgimento como o de Israel é tido como atípicos, não é? Estados de nascimento pela via atípica, porque antes da Segunda Guerra Mundial esse Estado não existia e tem um caráter meio artificial, como nós já sabemos. Poderia ser em qualquer parte do mundo, o Estado de Israel, porque antes, historicamente, poderia ser na Argentina, poderia ser na África, poderia ser em outras partes dentro da Europa, mas foi escolhida exatamente aquela região para a criação do Estado de Israel. Sim, sim, mas isso tem uma dimensão histórica também. A escolha tem a ver com a história e vai muito lá atrás e até envolve questões de ordem religiosa, a própria Bíblia está presente nisto tudo. É um assunto que a gente teria que durar muito tempo aqui para explorar e falar, tendo em conta a complexidade da origem desse Estado. Bem, esse Estado nasceu logo após o termo da Segunda Guerra Mundial. Houve aí proposta por parte dos Estados Unidos da Inglaterra para a criação desse Estado. O assunto foi levado para as Nações Unidas e as Nações Unidas deram o seu aval, mas as coisas não ficaram devidamente resolvidas. E a forma como as coisas foram tratadas logo no início acabaram por enraivação. Os dois Estados nunca vingaram. Nós temos o Estado de Israel, nós não temos o Estado da Palestina. Exatamente. E o que tem potenciado um conflito permanente. De lá para cá, esse conflito tem existido. Só que há momentos de paragem, de congelamento. Mas é uma guerra que está, digamos, a desenrolar desde lá tecnicamente. Que nunca, do ponto de vista técnico, nunca foi resolvida. Que existe de quando, em vez de recorrentemente, assistimos ao surgimento de situações do tipo que estamos a assistir neste momento. Embora a situação atual seja de uma dramatização impressionante pela quantidade de mortes, pela barbárie que assistimos. Porque se as pessoas observarem para aquela faixa de Gaza, a dimensão daquele território, o número de pessoas que têm lá, a quantidade de gente ali a viver. E depois, pronto. Mas isto será para um outro espaço, com certeza, para nós diminuirmos isso mais detalhadamente. Porque isto era só para as pessoas poderem perceber um bocadinho dessas guerras mais mediáticas neste início deste programa. Eu gostaria agora de ouvir o José Pedro Dias, enquanto psicólogo social, para nos dizer o que leva o ser humano a declarar guerra. Boa tarde, Odair. Mais uma vez, obrigado por estar cá neste programa. Também é cumprimentar as pessoas lá em casa, para ajudar a entender melhor o porquê que o ser humano, a sua pergunta, porquê que o ser humano se envereda por este caminho tão malicioso. E também cumprimentar aqui o meu colega José de Graça, especialista na área, que poderá perfeitamente ajudar-nos a compreender um pouco mais sobre as guerras que acontecem atualmente. Efectivamente, a sua pergunta, porquê que o ser humano escolhe as guerras? As guerras sempre são situações anómalas. Nós temos que entender e explicar isso às pessoas, que as guerras são sempre traumáticas e traumatizantes. São sempre situações que devem ser evitadas. Infelizmente, o ser humano é um ser específico e que está sempre envolvido numa ânsia de poder, conquista de território, ambição por recursos naturais, recursos naturais que muitas vezes são escassos e que têm de ser partilhados. E há todo um jogo de conflituosidade, que é muitas vezes resultante de conflitos étnicos, conflitos de diversidade étnica, política, religiosa, e que as pessoas tentam mostrar a sua supremacia em relação ao outro. Portanto, há uma grande dificuldade de convivibilidade com o diferente. As pessoas sempre querem mostrar que são os melhores entre os seus iguais. Portanto, há esta propensão do ser humano de conquista, de procurar mostrar que é superior ao outro. Portanto, há sempre uma explicação que é da banda, explicando a psicologia social, que é o etnocentrismo exagerado. Quando as pessoas têm esse etnocentrismo exagerado, que é julgar que nós é que somos os bons, nós é que somos os meios cumpridores, nós é que somos tentores dos melhores valores e sempre os outros, ver os outros sempre como algo perverso. Portanto, esta é uma explicação. Mas há várias explicações da psicologia social do porquê do conflito. Nós sabemos que o conflito é uma situação praticamente própria da existência da convivência humana. Basta existir grupos para ter a propensão, para estar suscetível de ter conflitos, só que o conflito pode ser controlado, portanto, nas relações entre grupos. Infelizmente, muitas vezes, este conflito deixa de se perder o controle e atinge escaladas, vai atingir sempre graus de difícil controle e acaba por surgir, então, as guerras. Mas, como eu disse, as guerras, nenhuma forma de violência se justifica. Nós devemos sempre mostrar que as guerras é um extremo, é uma situação anómala, é uma situação que nós não podemos considerar como sendo uma reposição da normalidade. A normalidade é viver em paz e em tranquilidade, viver com o outro em harmonia, mostrar que a diferença não nos prejudica, mas, pelo contrário, a diferença nos enriquece, a diversidade cultural, a diversidade religiosa, a diversidade cultural, étnica, religiosa, só que nos pode enriquecer. Infelizmente, não há estendimento e alguns seres humanos se consideram superiores a outros. Quando nós falamos das guerras, observamos aqui, as pessoas estão em Cabo Verde, há muito justificativo o impacto das guerras também nas nossas vidas. Antes da parte psicológica, eu gostaria de entender outras partes. Nós temos a parte também económica. De que forma que as guerras que existem atualmente têm impacto nas nossas vidas? Depende das guerras. Há guerras que mal, digamos, influenciam, digamos, uma vasta área da população mundial. Mas aquelas guerras que acabam por afetar quase todos nós, não é? Sobretudo essas duas guerras, mas mais a guerra da Ucrânia, por ser guerras disruptivas, acabam por desorganizar, não é? Todo um conjunto de instituições, de regras do jogo e com efeitos bastante perniciosos a nível da economia. E nós fizemos referência à questão dos cereais e da crise energética. situações que fazem aumentar o preço dos produtos e potenciando a inflação. E quando assim é, o que está longe acaba por ser afetado e muito, não é? Se a gente olhar, e sem grandes dificuldades para a nossa realidade econômica, a questão do mercado, os preços, vamos sem grandes dificuldades perceber que os preços têm vindo a aumentar de uma forma galopante, não é? E vivemos uma situação de grande inflação. Quando assim é, todos nós estamos afetados e os cavardianos certamente estão a sentir os efeitos dessa guerra, guerra da Ucrânia, guerra na Ucrânia e agora de outras guerras no seu bolso. de maneira que ninguém está, ninguém está exinto de sentir os efeitos econômicos, financeiros dessa guerra ou dessas guerras. E os efeitos psicológicos na vida das pessoas? Como é que ao assistir as notícias da guerra na Ucrânia ou na guerra Israel contra o Hamas pode afetar um telespectador que esteja em casa a assistir as notícias? Como eu disse inicialmente, as guerras são sempre traumáticas e são sempre traumatizantes. Provoca traumas a vários níveis. Primeiramente, podemos ir aos que estão na linha de frente, aos combatentes, que depois da guerra têm, portanto, os seus traumas, o chamado trauma pós, o estresse pós-traumático. Temos traumas secundário dos familiares, esposas, filhos ou de pessoas que têm uma relação emocional mais próxima com esses combatentes que estão diretamente relacionadas, portanto, na linha de frente na guerra, com diferentes níveis, porque numa guerra há pessoas que estão diretamente envolvidas e outras pessoas que estão na retaguarda. Portanto, podem ter aí níveis diferentes de traumas provocadas pela guerra. Mas nós aqui em Cabo Verde, também, e em outras partes do mundo, devido à matriatização das guerras neste momento, nós assistimos quase que em direto às guerras. Isso afeta muito o nosso psíquico e também a nossa saúde emocional. Porquê? Vamos ver porquê. Nós desenvolvemos a simpatia. Nós desenvolvemos, nós temos o carácter humano. E quando uma coisa, que nós vemos que o ser humano, mesmo que não esteja próximo de nós, está a ser vitimado sem razão aparente, nós colocámos como se fosse próximo de nós. Nós vivimos, às vezes, podemos ter aquela mesma experiência de alguém que está próximo. Porque nós sabemos, nós podemos perguntar, e se estivéssemos lá, naquele território, como é que nós iríamos reagir? Portanto, o sentimento de impotência. Não poder fazer nada, nem para ajudar, nem para evitar que aquela situação aconteça. Portanto, há várias consequências que nós podemos aqui discorrer sobre as guerras, nas nossas vidas, tanto a nível psicológico, como a nível emocional, da nossa saúde emocional. Mesmo estando distante, a presença, o estar, o presenciar a guerra, pode influenciar a nossa saúde emocional. As pessoas podem ficar mais violentas só para estar a acompanhar, saber de uma guerra em um determinado sítio? Perfeitamente. As pessoas, a expulsão prolongada de notícias violentas pode desbrotar vários sintomas nas pessoas. Nomeadamente, o isolamento, o evitamento, pode também ter comportamentos antissociais, pode ter também comportamentos, alguns problemas de saúde, como, por exemplo, a depressão, como, por exemplo, a ansiedade, perturbações de sono, portanto, pessoas que parecem que estão a viver no local da guerra e podem acordar durante a noite, portanto, ter um comportamento de mais vigília, alerta permanente, pensar que a guerra está aqui ao lado e há um conjunto de sentimentos de desresponsabilização. Há pessoas também que, pelo contrário, podem sentir-se que não tem nada a ver com aquilo e, portanto, deixam as pessoas lá gladear porque não tem nada a ver com aquilo. E pessoas que já têm essa predisposição, pessoas que já sofrem de ansiedade, pode afetar ainda mais ou não pode não ter nenhuma relação? Pode, pode. Embora isto varie de pessoa para pessoa. Independente da pessoa ter predisposição para a ansiedade, mas a pessoa pode lidar com uma situação traumática de forma diferente, independentemente do seu nível de ansiedade. O que posso dizer ainda sobre as consequências das guerras? As guerras têm consequências a nível da saúde física e também da saúde mental. Física de que forma? As pessoas podem desenvolver perturbações. Podem ter perturbações gástricas. As pessoas podem desenvolver um tipo de problemas vários físicos, mas, neste momento, me interessa mais falar dos... Para parar para este programa, tive a oportunidade de conversar com pessoas que dizem, por exemplo, que chegam em casa à noite e ficam ligados aos canais internacionais para acompanhar a guerra. Ou seja, é ocupação à noite. Chega em casa, liga a televisão, fica nos canais de notícias internacionais para acompanhar a guerra. Portanto, parece que tem alguma satisfação com aquilo ou, então, para estar devidamente informado. Eu, pessoalmente, faço tipo um zap. Eu não fico permanentemente ligado às notícias porque, quando uma pessoa chega em casa, quer relaxar, quer ouvir coisas boas. Infelizmente, atualmente, nós estamos constantemente a ser afetados por conflitos e por guerras e, praticamente, o nosso dia-a-dia é ver notícias de guerras. E, por isso, que eu estou a dizer que este século XXI começou bastante mal. É um século de horror. Desde 2001, não é? Nós estamos... E, por isso, nós podemos dizer como é que vamos explicar as crianças... Nós podemos falar logo, já saltou para as crianças, como é uma criança em casa chega e pergunta... José da Graça, uma criança chega e pergunta estão a dar guerras agora na televisão. Guerra Israel contra o Hamas, guerra na Ucrânia, alguns conflitos étnicos aqui no nosso continente. Como é que um adulto pode explicar as guerras para as crianças? Bem, em primeiro lugar, nós, pais, educadores, temos que ter a consciência de que a criança, durante, digamos, o seu percurso evolutivo, tem fases diferentes. Temos que saber fazer essa discriminação. Até uma metodidade, mais ou menos na idade que a criança vai para a escola, é bom a gente poupar as crianças desse tipo de conversa. Mas, não fechando totalmente, porque a criança pode querer saber. E, quando lança uma pergunta, temos que ter sempre a predisposição para responder, mas ajustando, digamos, a linguagem à idade dela, não é? não falar pode potenciar ainda mais a ansiedade na criança, o medo na criança. A partir de, digamos, que comece a entrar no sistema educativo, formal, já se pode falar, mas também com alguma cautela, evitando estereótipos, essa questão de dizer, bom, aquele é bom, aquele é mau, etc. e aproveitar pedagogicamente e didaticamente os momentos que uma outra situação pode oferecer para despertar na criança sentimentos de solidariedade, de querer, por exemplo, convencer os adultos que não é o caminho, não é? A guerra não é o caminho, pode-se resolver as situações de outra forma, pode-se convidar os alunos, por exemplo, a escrever uma carta ao Presidente da República, olha, tenha lá esta intervenção no sentido de falar com os seus pares para verem se há uma outra forma de resolver isto, porque há muito sofrimento, etc. Estaríamos, digamos, a educar as crianças para a paz. mas é importante que falemos destas situações às crianças, porque se nós não falarmos, estamos a contribuir para elevar a sua ansiedade. E eu aproveitava aqui um aspecto que foi aqui referenciado e que tem a ver com a exposição às notícias, que nos trazem imagens horrorosas de teatros de guerra. As pessoas chegam em casa e querem ver. Muitas vezes não é porque querem entretenimento daquele tipo, mas porque querem também aliviar-se. Há uma expectativa. Vou abrir para ver se há notícias boas. E isso nos mostra que a ansiedade também impele as pessoas para esse tipo de comportamento de querer abrir a televisão numa hora em que deveriam estar a descansar-se, a relaxar-se de um dia de trabalho, mas entretanto querem ver porque estão ansiosos. A ansiedade também acaba por provocar essa necessidade de abrirmos a rádio, abrirmos o rádio ou o televisor para ver o que está a passar no mundo. psicólogo, como abordar as crianças sobre as guerras? É assim, os especialistas na área recomendam que devem tratar com algum tato o assunto das guerras nas crianças. Até uma certa idade, como foi dito aqui pelo colega, até uma certa idade por volta dos 5, 6 anos, é preferível não falar. É por isso que nós vemos os canais dedicados a crianças, de mais terra idade, são temas mais educativos. Mesmo que nós temos canais praticamente de acabo... Mas às vezes as crianças estão lá com os pais a assistir. Precisamente. Quando a criança se interroga sobre as guerras, porque é que acontecem as guerras, nós devemos dar toda a oportunidade das crianças expressarem os seus sentimentos. Perguntar o que é que eles sabem sobre as guerras. perguntar também quais são o conhecimento que eles têm sobre as guerras, o que é que as guerras espertam neles em termos sentimentais. E tentar adequar a linguagem ao nível da criança. Mostrar também que existem outras formas de conviver com o diferente. Mostrar também que as guerras podem ser evitadas. Que infelizmente há pessoas a ajudar. Infelizmente, ou seja, felizmente há pessoas que estão aí junto do teatro das operações. Neste momento estamos a falar na faixa de Gaza. Há pessoas lá da Cruz Vermelha Internacional, das Nações Unidas, dispostas a colaborar, a ajudar, a aliviar o sofrimento dessas pessoas. Nós não podemos ver, como eu tinha dito anteriormente, não podemos ver a guerra como uma reposição da normalidade, uma situação anormal que deve ser evitada e devemos dizer às crianças sempre que existem outras formas de praticar a generosidade, desenvolver a empatia, evitar, portanto, os confrontos. É por isso que nós perguntamos à criança como é que ele fica quando vê um colega seu magoado, quando se briga com um colega e que vê que o colega ficou ferido, portanto, ficou traumatizado, como é que ele se sente? Imagina agora, são centenas de pessoas ao mesmo tempo que estão a ser vitimadas, derrubadas em frações de segundos ou em minutos a serem derrubadas, como é que fica? Portanto, para mostrar que, de facto, a vida humana é um valor maior. Portanto, nós parece que, neste momento, assistimos a uma inversão de valores. Nós dizemos às crianças que a vida humana é o maior valor, mas parece que nas guerras conto mais a quantas pessoas que foram assassinadas. Portanto, há uma inversão de valores. É mostrar a vida, mostrar que a vida é o valor maior e nós devemos fazer tudo para preservar a vida. É por isso que existem colónias ou terapias para ver como é que as crianças podem ver as situações de guerra sem causar danos emocionais que muitas vezes são irreversíveis. nós podemos nas guerras observar algum aspecto positivo ou é impossível observar algum aspecto positivo durante uma guerra? Bem, as guerras são desenvolvidas pelos homens. Apesar do seu egoísmo e que aqui já foi referenciado de uma outra forma, não deixa de ser homem e tem digamos alguma humanidade. Mas no contexto de guerra geral, o que posso dizer é que às vezes assistimos, não é que nós desejamos que as guerras aconteçam para que aspectos positivos tenham lugar no mundo, mas às vezes assistimos situações em que as guerras acabam por facilitar o seu desenvolvimento e até para o bem da humanidade. Embora vamos sempre dizendo que esses progressos poderiam acontecer num contexto que não fosse da guerra, infelizmente temos verificado isso por exemplo nesta guerra em virtude da crise energética muitos países europeus acabaram por muitos decisores políticos por dar uma atenção ainda mais aturada à questão da energia. E nós ouvimos aqui no nosso continente também alguns países já dizer que vão passar a plantar o cultivo do grão mais aumentar a produção também tem esse aspecto aqui eu falava de alguns países europeus que já falam do hidrogênio verde etc é necessidade isso para digamos diminuir a dependência em relação à Rússia por exemplo é um aspecto positivo embora nós não desejássemos que fosse num contexto de guerra em relação a alguns países assistimos disso em alguns países do continente africano e também do continente do sul do continente americano o Brasil também embora seja um grande produtor de cereais já pensa aumentar ainda mais isso no continente africano já vão dando já querem dar uma atenção especial na questão da produção alimentar dos cereais etc o que pode ser algo positivo digamos motivado por esta situação de crise que estamos a viver no mundo e o psicólogo dá para ver algum é assim o primeiro ponto nós devemos referir aqui é que as guerras não há vencedores mesmo que alguém se declara como sendo vencedor de um conflito armado quem sofre mais é a população justamente não há não há vencedores mas por outro lado nós podemos ver que durante as guerras algumas competências se desenvolvem nomeadamente a preocupação de aumentar o seu conhecimento sobre aquela região por exemplo agora que instalou esta guerra entre o Hamas e Israel muitas pessoas foram ver o mapa foram portanto conhecer toda aquela região aumentar o seu conhecimento não estamos a dizer que é um aspecto positivo mas facilita é uma propensa para as pessoas aumentar os seus conhecimentos sobre ir ver um pouco a história conhecer um pouco a história portanto aumenta o seu conhecimento mas também há outros aspectos que se desenvolvem como por exemplo a comunidade internacional a comunidade internacional portanto há todo um trabalho que é feito não é e que alguns países ganham destaque portanto no caso neste momento nós temos os países que estão a servir de mediador do conflito ou seja há países que são praticamente não se ouvem falar mas de um momento para o outro porque há uma guerra ganham um estatuto tal portanto passam a ser mais respeitados na cena internacional não será querer protagonismo a nível mundial nós sabemos que há vários interesses claro que há vários interesses e também nós sabemos que há uma indústria de guerra portanto nós não podemos ver a indústria de guerra como um aspecto positivo mas há sempre alguém que está disposto a produzir armas porque sabe que o ser humano muitas vezes fomenta a guerra para poder vender as suas armas portanto devemos sempre mostrar que não é algo vantajoso mas por um lado sem querer há pessoas que se aproveitam dessa situação de conflito há um aspecto também já estamos a aproximar do dia 10 de dezembro que é o dia internacional dos direitos humanos tem a ver com a questão dos direitos humanos eu gostaria de saber que impacto que as guerras mundiais podem ter no desenvolvimento dos direitos humanos as guerras de impacto mundial não é? sim é indiscutível que as guerras com essas dimensões aliás quando nós falamos de deslocados necessariamente estamos a falar de direitos humanos não é? porque já por si estamos a negar a guerra está a negar aos deslocados um conjunto de direitos como por exemplo o direito a um conforto normal nas suas casas tem que sair e tem que as pessoas deslocadas tem que se sujeitar a situações complicadíssimas durante o percurso não é? nem condições muitas vezes precárias convivendo com pessoas que nunca ouviram embora possa isso ser positivo mas são situações sempre complicadas que acabam por trazer traumas enormes para as pessoas daí que posso dizer que os seus direitos os seus direitos humanos não é? estão com a guerra bastante bastante fustigados também se assim podemos dizer não há como por mais que nós temos os chamados crimes de guerra crimes de guerra quando há ataques diretamente para residências quando há ataque para as pessoas nós ouvimos muito é um crime de guerra é verdade sobretudo hoje em dia as guerras são muito tecnológicas porque mesmo nas guerras há regras há regras evidentemente há regras para as guerras a guerra em princípio não deve ser aquele caos que é porque há regras que digamos ditam o comportamento dos contendores da forma como devem comportar-se no contexto de guerra mas infelizmente nós assistimos vigilações sob violações dessas dessas regras e dos mais afetados temos duas categorias as mulheres e as crianças são as categorias mais afetadas durante uma guerra e nós e no quadro dos direitos humanos ouvimos constantemente relatos de mulheres violadas em contexto de guerras estrupadas sofrendo violações de todo tipo e crianças que também são violadas e que morrem de forma inaceitável porque não há o cumprimento das regras o respeito para as regras do jogo e cada um vai fazendo da forma que pensa e que pode se ter em conta os direitos das crianças das mulheres que são digamos as camadas as categorias mais afetadas pelas guerras psicólogo social José Pedro Dias sobre os direitos humanos como é que ficam os impactos dos direitos humanos quando há uma situação de guerra posso dizer que quando ocorre uma guerra como agora que estamos a assistir praticamente os direitos humanos ficam suspensos o direito à alimentação o direito à habitação o direito à educação o direito à família todos aqueles que são os direitos humanos básicos o direito a uma educação o direito a ter uma família o direito a frequentar a escola o direito de ir e vir o direito de ir e vir portanto todos os direitos parecem que ficam suspensos agora por isso que existem entidades internacionais que tentam pelo menos zelar para que as crianças principalmente as principais vítimas desses conflitos e das guerras tenham algum conforto não passam por situações muito mais dramáticas mas de uma forma geral quando a guerra como disse as guerras têm regras ou seja quando um Estado invade o outro o outro tem o direito de se defender e por isso que as guerras muitas vezes são apoiadas têm todo um respaldo das Nações Unidas e dos outros países porque está no seu dever de se defender mas o dever de se defender também tem limites agora nós estamos a ver aí a proporcionalidade se falada o número de pessoas que morreram naquele dia dia 7 de outubro e a quantidade de pessoas embora aqui também uma guerra comunicacional não é? Portanto cada um apresenta os seus números para ganhar mais simpatia ou mais atenção da comunidade também aquela toda propaganda de guerra que existe é uma verdade mas não é querer contrariar o professor José Pedro Dias eu não diria que os direitos humanos são suspensos são violados mesmo há uma violação flagrante dos direitos humanos e quando falamos das mortes quando falamos porque matar e negar a vida a uma pessoa quando falamos dos deslocados dos refugiados falamos da violação de direitos básicos essenciais como disse o direito de habitação a ter uma casa onde está com a família e logo já a violação do direito de estar junto da família de ter a proteção da família a violação do direito a educação porque as escolas não estão a funcionar etc há uma desorganização total da vida social que faz com que esses direitos estejam flagrante violados pelos bombardeamentos por exemplo só para concluir mesmo há como minimizar os efeitos das guerras nas nossas vidas há como fazer isso minimizar ou é difícil não é fácil enquanto elas existirem não é fácil fazer isso mas do ponto de vista psicológico emocional está aqui o psicólogo é possível fazer uma minimização disso pela vida e educação nós os adultos também precisamos de alguma educação da forma como nós nos expomos às informações condicionar também os nossos filhos relativamente a essa exposição informar as pessoas de como devem aceder aos tratamentos as ajudas de pessoas especializadas na matéria mas também os países as sociedades devem organizar-se para responder a situações anómalas como por exemplo saber para onde ir quando tem um eu vou querer ouvir o José Pedro Dias rapidamente porque o nosso tema já estamos quase quase a terminar se há como minimizar do ponto de vista psicológico ah sim portanto exige um conjunto de estratégias são chamadas estratégias de enfrentamento outras vezes são chamadas também estratégias estratégias de coping as pessoas podem adotar com a intervenção de especialistas para minimizar os efeitos das guerras portanto quando nós desenvolvemos as estratégias é para mostrar às pessoas que devem criar alternativas portanto com vivibilidade mostrar que é possível desenvolver emoções positivas e também fazer a gestão das suas emoções não deixar com uma situação traumática que lhe afeta o ponto de paralisar toda a sua vida portanto é sempre possível sim minimizar o efeito das guerras a nível psicológico e a nível emocional está bem eu agradeço a presença dos dois aqui neste programa Sociedade Aberta muito obrigado por estar aqui conosco obrigado as movies Transcrição e Legendas Pedro Negri